Muitas vendas hoje? Muitas vendas hoje? Pouca. Por que que o brasileiro não tá vindo tanto pra cá? Dólar tá alto. Dólar tá alto? Tá muito alto o dólar. Puxa vida. Complicado, né? Tá complicado pra tudo. A sua venda caiu muito? Caiu muito. Aí, metade? E uns 40, 50%. E não tem previsão desse dólar baixar? Agora mesmo. Entendi. Olha aí, pessoal. O dólar tá muito alto. Shopping China, pessoal, aqui em Salto del Guairá, no Paraguai, é as novidades do dia, a gente traz pra você. E você já é inscrito no canal? Então faça sua inscrição, porque Grava Brasil, o canal Grava Brasil, a gente que divulga aqui o Paraguai, vai ter sorteios a partir de agora. A gente vai fazer alguns sorteios pra vocês que acompanham o canal, mas pra participar do sorteio, você tem que ser um inscrito no canal, tá? Seja um inscrito no canal e aí sim, você concorre a prêmios aqui, sorteio que eu vou fazer no canal pra vocês, beleza? Gostaram da ideia? Pessoal, quando você chega aqui no Shopping China, você é recepcionado por uma máquina que mede sua temperatura pra saber se você tem algum problema com o COVID, com o coronavírus. Então você tem que passar por essa máquina, tá? Vamos lá, vamos entrar aqui. Olha só. Temperatura normal. A máquina que usa a temperatura normal. Essa é a forma que o pessoal tem entrado aqui no Shopping China. Antes de fazer as compras, você tem que passar pela máquina que mede a sua temperatura. Galera, olha só a variedade de tapete que eu encontrei aqui no Shopping China. É, tapete de todo tamanho. Esses daqui, por exemplo, são os pérsia, são os tapetes 100% lã. Lã? Sim. Esses daqui, por exemplo, tá 556 dólares. 556 dólares. Sim. Ele tem o tamanho de 2 por... É, 2,16 por 1,52. Sim. E daí você tem outro aqui? Sim. Temos várias cores aqui. Aham. Olha aí, pessoal. Várias cores de tapete. São tapete pérsia? Isso. Entendi. São feitos à mão. Feitos à mão ainda. Sim. E daí a gente trabalha também com os belga, que são esses daqui de baixo. Esses estão na faixa de 150 dólares, são 2 por 3, tá? 2 por... 2 por 3. Por 3 metros. Bem grande, né? Isso. Cabe na sala toda. Sim. Daí tem várias opções de cores também. Várias cores, texturas. Sim. Olha esse aqui. Olha aí. Com mais claro. Sim. Com preto. Daí tem também aqueles... Aqueles da frente, eles são uma outra qualidade? Esses daqui são os belga. Os belga? Os belga. Esses, por exemplo, tem os pequenos, que são o tamanho 1 por 1,40. Sim. Eles estão 30 dólares. 30 dólares? Sim. E tem várias cores também. É um tapete de qualidade por um bom preço, né? E esse daqui também. E olha esse. Olha só esse. Esse está por 55 dólares. 55. Esse é bem grande. É. 1,70 por 2,30 o tamanho dele. Aham. Olha aí as cores, os desenhos. 2 por 2,30 também. Vou mostrar esse bem clarinho aqui. Ah não, ele é de duas cores. É de duas cores. Tem esse também, né? Que é bem... Ah, o de cima. O de cima é bem claro. Tem. Olha aí, gente. Eu vejo que você tem alguns tapetes ali que são mais aveludados, mais... Sim. É um tapete mais grosso, né? Sim. É um tapete para quarto. Esse é para quarto. Olha só. Olha só a mão. Ela chega a entrar os dedos aqui, né? Esses são de 1 metro. É. Ele tem 70 por 1,20. 70 por 1,20. Está por 25 dólares. 25 dólares esse tapete aqui. É isso aí, gente. Tapete aqui. Shopping China. Vamos continuar com mais novidades aqui. Vamos para frente. Estou aqui na seção de panelas. Panelas e utilidades domésticas de cozinha. Olha aqui, pessoal. Olha só. Olha a qualidade desse material. Isso aqui é um vidro. É um vidro. Ele está 220. Olha só a qualidade. É um jogo, né? Quatro peças aqui. Tudo igual. O acabamento. Super oferta aqui. 145. Então tem uma grande variedade aqui. De panelas. Olha aqui. 41. Com tampa de vidro. Teflão. 41 dólares. maior. Aqui. 49. Essa panela. Com. Com. Dois local. Para você pegar. Dois lugar. Para pegar ela. Dois. Por. 45. É. Essa panela maior. Por. 55. Tampa de vidro também. Olha aí. Ela é bem grande. A gente tem aqui também. Essa. Essa aqui. Com perforação. Ela. Ela. Ela fecha. Olha só o interior da tampa. Da panela. Ela fecha aqui. Você gira ela. E ela fecha. Agora a tampa não sai. Está toda perforada aqui. Olha que legal. Ela está por 25. Essa panela. Tem essa outra. Que é com tampa de vidro. E é. Uma. Tipo. Uma forma de bolo. Ela está saindo. 40. 40 dólares. Então. Galera. Olha aqui. Esse kit. Por. Tramontina. 80. Jogo. É o jogo de ola. 7 peças. Está por 80 dólares. Olha. Todo com teflon interno. Tem uma panelinha menor. Tem uma panelinha maior. Tem essa caneca. Toda com teflon. Olha aí pessoal. Que. É uma qualidade boa. De material. Essa marca. Tramontina. Muito conhecida. Está bem aqui. Jogo. É. 130. 130 dólares. Esse jogo. Com uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Cinco peças aqui. Uma infinidade de. Panelas. Olha aqui. Uma panela. Da. Tramontina. Essa é uma panela de pressão. Pressão. Ela está por 27 dólares. Essa panela de. Daqui da Tramontina. Três litros. Três litros. Uma panela com três litros. Uma variedade grande. Vamos ver aqui para frente. Olha só o visual dessa panela. Olha o pegador dela. Olha só que grande essa panela aqui. 110. Super oferta. 95. Uma variedade. Muito grande de. Panelas aqui na. Shopping China. Aqui no Shopping China. Airfryer. Mudar Mundial. Esse equipamento aqui. Que o pessoal está usando demais na cozinha. Olha só como é que. Ele puxa a gavetinha. Você faz sem óleo. Sem gordura. Ele está por 85. Muito legal. Essa. Essa é uma marca muito boa. Mundial. É uma marca que está vendendo demais. Demais. Olha um outro equipamento aqui. Esse aqui é um pouco maior. É 114. Mais da Mundial também. Por 90. 3,2 litros. Esse anterior. 5,5 litros. Esse é bem maior. Tá. Vamos para frente. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui agora. Um de 4 litros. Ele é um demonstrador. Também digital. Igual o anterior aqui. Ele está por 110. Aqui é mais analógico. Você gira aqui. Como é que você faz. Tá. Normalmente eu deixo aqui. Em 180 graus. Aqui. Essa é uma temperatura boa. Como é para você fazer um absteco. Um bife. E aí você. Você escolhe o tempo. Tá em desligado aqui. 10 minutos. 15 minutos. 20 minutos. Aí quando chegar aqui. O relógio. Avisa. Faz um barulho. E desliga também. A parte do aquecimento. Então é isso. Britânia. Tá por 85. 85 da Britânia. Olha a outra aqui da Britânia. São com regulagens diferentes. Por 45. Aqui. Ainda a gente continua. O exhaustor. Esse exhaustor aqui. Tá por 85 dólares. Esse maior aqui. Tá por 110 dólares. O exhaustor aqui também. E a churrasqueirinha elétrica. Essa churrasqueirinha elétrica. Da marca Britânia. Ela tá saindo. Ela funciona em 220 volts. Ela tá por 36. E eu voltei aqui também. Da Britânia. Por 22. Essa é maior ainda. Tá por 30 dólares. Essa aqui. Essa da Britânia. Tem a da marca Luxor. Que é um tamanho maior. Ela tem essa parte de cima aqui. Ela tá saindo por 25. Grill. É 37 dólares. Esse grill. A bandeja térmica. É 130 dólares. Da marca Luxor. Por 35 dólares. Cozinha elétrica. Cozinha elétrica aqui. Da Mundial. 1, 2, 3. 3. 3 posições de aquecimento. Ela tá saindo 90 dólares. Esse da Electrobras. É a marca desse fogão elétrico. Tem um de uma boca só. Só pra uma panela. Aí tá bem mais barato. 34. Da Meg Star também aqui. A gente tem por 40. 48 dólares. Da Meg Star. Esse infravermelho. Da Meg Star. Ele é um sistema diferente. Ele tá por 30 dólares. Esse também infravermelho. 1500W. Esse é 48. Outra cozinha. Outro aquecedor da panela. É... Por indução. É esse da Quanta. Ele é bem maior aqui. Ele tá por 76. Olha só o mostrador dele. Aí a gente tem aqueles... Aqueles mais simples. Com... Essas tem... Esse aquecedor já externo. Ele tá por 18 dólares. Ele é da Electrobras. Tem da Luxor. Também... Vem aqui o aquecedor dele. Ele é... Esse aqui fica vermelho, vermelho. Tão quente. É... Ele tá por 10 dólares. E mais um outro aqui. Por 9 dólares. Da Meg Star. Tchau, tchau.